O reino azul, as ruas são de ouro e de cristal Ali o mundo é vida, ali o mundo é paz Onde o mundo é paz, onde o mundo é paz Ali o mundo é paz O reino azul, as ruas são de ouro e de cristal Ali o mundo é paz O reino azul, as ruas são de ouro e de cristal O reino azul, as ruas são de ouro e de cristal O reino azul, as ruas são de ouro e de cristal O reino azul, as ruas são de ouro e de cristal O reino azul, as ruas são de ouro e de cristal O reino azul, as ruas são de ouro e de cristal Tristeza e dor Nunca mais Nunca mais O reino azul, as ruas são de ouro e de cristal O reino azul, as ruas são de ouro e de cristal O reino azul, as ruas são de ouro e de cristal O reino azul, as ruas são de ouro e de cristal As ruas são de ouro e de cristal As ruas são de ouro e de cristal O reino azul, as ruas-ruas são de ouro e de cristal E as ruas são de ouro e de cristal Do rio azul Forte o chão Tristeça e dor Nunca mais Nunca mais Forte o chão Tristeça e dor Nunca mais Nunca mais Forte o chão Tristeça e dor Nunca mais Além do rio Azul Tristeça e dor Tristeça e dor Tristeça e dor Tristeça e dor Tristeça e dor